Olá Santa Fé do Sul, eu sou Geraldo Fonseca e eu tenho uma excelente notícia para você. A Construtora União está inaugurando o seu escritório aqui na Rua 1, 1270, nessa sexta-feira. Grande inauguração e a partir da próxima semana você já pode nos visitar, fazer uma simulação. Você que tem um sonho de construir a casa própria, você que há muito tempo está buscando uma forma de fazer isso, nós temos uma solução para você. Construtora União, você sonha, nós realizamos.